Fala pessoal do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Voltei! Quem está falando com vocês é o seu amigo das caçadas, Rony Loco. Tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, vou mostrar para vocês aí meu novo cenário, cenário de manutenção de videogames. É um vídeo rápido, quero mostrar para vocês aí. Compartilhar com vocês a minha alegria de estar começando a trabalhar com manutenção de videogames. De fato, agora já tenho meu espaço aqui, vou mostrar para vocês. Fica até o final do vídeo, que vocês também vão ver alguns videogames que eu botei à venda também. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Beleza? Então assim, dá uma justificativa também da minha ausência aí, sem fazer live, sem fazer vídeo, né? Vídeo saindo esporadicamente. Pretendo agora normalizar isso, mas eu estava preso comprando material, com essas coisas que não são baratas, né? Coisas de manutenção profissional, arrumando meu espaço, arrumando a mesa, para poder receber os videogames aí. Estou até com o Xbox aqui, já mexi já um pouco nele. Xbox da caçada, quem lembra aí. Então, quero compartilhar com vocês o meu espaço. Dá uma olhadinha aí e vamos continuar conversando, beleza? Já vai deixando aquele like, se você gosta do meu conteúdo e compartilha o vídeo aí, para a gente continuar crescendo o nosso canal, tudo bem? Então pessoal, esse aqui é o meu espaço humilde, tá? De trabalho. Essa mesa aqui eu tive que comprar, comprei de segunda mão, né? Uma mesinha forte, para receber os produtos. Tem aqui alguns controles que eu estou mexendo. Aparelhos, né? A fonte assimétrica, a estação de solda profissional. Botei a TVzinha com o Super Nintendo aqui, para decorar o meu espaço, né? Meu videogame favorito e minha TVzinha aqui que o Júnior fez para mim. Vocês não estão conseguindo ver direito, a imagem está clara, porque ela não consegue captar direito a imagem, ó. Na filmagem, está rolando aí o futebol, rapaziada. Futebol japonês. É muito interessante, né? Para quem não sabe, tem um botãozinho aqui atrás que desliga o videogame. Desliga o videogame. Você tira o cartucho. Cara, eu amo essa TVzinha. E você liga novamente. Konami! Então, eu deixei aqui para decorar o espaço, né, cara? Show de bola. Botei os bonequinhos aqui também. Tenho as caixas dos equipamentos. Então, esse é o espaço, pessoal. O espaço é o que eu vou começar a fazer manutenções. Já estou fazendo, mas agora oficialmente estou divulgando para vocês que estou fazendo manutenção. Então, a primeiro modo, pequenos consertos e controles, limpeza e tem que analisar o defeito do videogame para saber se eu consigo fazer a manutenção para vocês. Beleza? Mas limpeza, troca de película, de controle, controle no liga, Playstation 4, Playstation 3. Já estou fazendo, tá? E já estou apto a fazer esse tipo de manutenção, tá? Está aqui o Xbox também. Então, pessoal, também fiquei um pouco fora do canal porque estou trabalhando bastante. Para quem sabe eu não vivo, né, de manutenção ainda. Mas eu trabalho, eu sou motorista de aplicativo, cara. Então, quem trabalha com isso sabe como é sacrificante, né? Tem que ficar muitas horas na rua. Infelizmente, eu tive que escolher ficar um tempo fora do canal também para investir nisso daqui, né? Para investir no meu trabalho. Vou mostrar para vocês aí os quadros também. Botei alguns quadrinhos aqui para decorar o meu pequeno espaço, que é no quarto, né? No meu quarto de casal. Que está aqui. Botei um espaço reservado para manutenção. E para você que está vendo os meus vídeos e também quer fazer curso de manutenção, amanhã vai ter uma novidade para você. Vai sair um vídeo amanhã, sábado. Esse vídeo está saindo sexta. Assista o vídeo de amanhã. Que amanhã vocês vão ter algumas informações sobre o curso que o Tiagão, meu professor... Um abraço, Tiago! Está fazendo lá com a nova turma, tudo bem? Então, amanhã vocês vão ver maiores novidades. Então, isso aqui é o meu espaço, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês os videogames que eu tenho à venda, tá bom? Mostrar rapidinho aí. Deixa eu tirar o Xbox aqui. Bem, o videogame que eu tenho disponível para venda hoje aqui, pessoal, são dois, tá? É esse Super Nintendo, funcionando perfeitamente. Mas, testei aqui antes de fazer a gravação para vocês. Vai com Street Fighter 2, tá beleza? O videogame está super inteiro, tá bom? Originalzinho, com os parafusos originais também. Está funcionando. Vai com controle. Controle paralelo, tá? Foca. Está difícil focar aqui. Aí. Vai com a fonte paralela. O controle, cabo de vídeo, tá bom? E funcionando perfeitamente, como vocês viram aí. Vai com Street Fighter 2, tá? No momento, só tem esse cartucho. Tem que ver se eu tenho outros aí. Tá bom? Se você quiser outro. Então, está aparecendo o contato aí no vídeo para vocês. Tudo bem? Ah, só falando da televisão, da TVzinha. Vou deixar o card aí, para quem quiser saber como que essa TV apareceu aqui. Deixa eu ligar aqui. É... Foi o Júnior que fez para mim. Vou deixar aqui, linkado aqui no card, em cima. Ou na descrição, você vai ver como que ela foi feita, tá? Ela foi bem customizada, é do Sucet Riders, que eu sou apaixonado por esse jogo. Tá? E aqui você coloca os controles também. Igual no console mesmo, tá? Bota aqui e joga. Tá? Legal, né? Muito bacana. De vez em quando eu jogo nela aqui. Então, esse é o videogame que está disponível para venda, tá bom? Vou até trocar de jogo aqui para vocês verem, pessoal. Ó, que funciona com os dois tipos de cartucho, tá? Vou botar o Street Fighter. Ligar ela aqui. Apertar o botão lá atrás, para ligar o videogame. Será que vai? Mudar aqui a tela. Pronto. Aí, funcionando. Volume. Caraca, muito top, hein? Ó, olha o som dela. Legal, né? Legal, né? Baixar o som aqui. Deixa nos comentários aí o que você achou. Acho que ficou legal aqui no meu cenário, né? Pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho um Playstation 3, tá? O Playstation 3 vai com o controlinho. Também. É um aparelho bloqueado. Série 25.001. É 25.000, se não me engano, é. E tem vários jogos gravados aqui na memória. Já do aparelho. Acho que ele é 160 GB. Tá bom? Playstation 3. Também vai aparecer o telefone aí na tela. Quem tiver interesse, entra em contato comigo aí. Tá bom? O aparelho super inteiro, funcionando. Inclusive o leitor também tá funcionando. Também vai aqui de brinde aqui o GTA V. Tá bom? Também vai junto aqui o GTA V que não tá na memória dele. Beleza? Esses são os videogames que estão disponíveis hoje aqui no vídeo. Se você me procurar no vídeo, assistir o vídeo uma semana, duas semanas depois, provavelmente eu já vendi. Mas entra em contato no telefone que eu posso ter outra unidade. Tudo bem? Então pessoal, quero deixar aqui o meu abraço pra vocês. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Tá? Agora eu vou aguardar o contato de vocês pra quem quiser esses videogames. E agora pretendo fazer mais vídeos de manutenção. Tá? E as caçadas também vão continuar. Tá bom? As caçadas não vão encerrar não. Tá bom? As caçadas vão continuar. Só que agora de uma forma um pouco mais tranquila. mais esporádica faz parte, né pessoal? Então eu preciso focar um pouco no meu trabalho, né? E você que quer mandar videogames pra mim, entre em contato pelo mesmo telefone que tá aparecendo, que é o de vendas, que a gente vai analisar. Eu vou analisar com vocês pra saber se dá pra eu resolver o problema. Tá bom? Lembrando que eu estou ainda em aprendizado. Tô fazendo estágio no curso que eu tô terminando. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você quiser entrar em contato comigo, vai aparecer o telefone novamente aí. Beleza? Então tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até as próximas lives aí. Obrigado pelo apoio da galera que tá comigo. Tá bom? Tamo junto. Fui! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.